Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Dia sim, dia não, eu tenho conversado com o pessoal lá no Instagram, eu abro uma sessão de perguntas lá, o pessoal vai fazendo perguntas e eu vou respondendo na medida do possível. Se você não me segue no Instagram, eu recomendo arroba obirajar__casado, lá a gente troca muita ideia sobre concurso público e sobre conteúdo para os concursos da advocacia pública propriamente. A pergunta que me é mais feita nessa época de pandemia e de coronavírus é basicamente a seguinte, professor, se fosse você, o que você faria? O que você faria no meio de um cenário de tanta incerteza em relação ao que pode acontecer com os concursos? Ou seja, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. A tendência é que as coisas fiquem um pouco apertadas em termos de concurso, como eu falei em outro vídeo, a tendência é que nós tenhamos poucos concursos e poucas nomeações, pelo menos nos próximos dois anos. Aí a pergunta é basicamente essa, professor, o que você faria? Então eu montei um quadro para te explicar o que eu faria. Veja bem, esse quadro, ele pode se adequar à sua realidade ou não? A resposta aqui é o que eu faria? Acredito que muita gente vai acabar se familiarizando com a situação aqui, com as perguntas e as respostas. Pode ser que ele se adeque à tua realidade, mas é o que eu faria. A primeira pergunta que eu me faria é, eu tenho um plano B? Não, se eu não tenho um plano B, eu voltaria a estudar, é só acompanhar as setas. Mas se eu tiver um plano B, se eu for para a seta sim, esse plano B seria advogar, ensinar de forma exclusiva ou continuar no meu antigo cargo, que eu imagino que é grande parte das perguntas que as pessoas se fazem hoje. Afinal de contas, para quem é formado em direito, as opções mais palpáveis são justamente essas. Quem tem um cargo, permanecer nele ou continuar estudando. Quem não tem, advogar ou se dedicar ao magistério de forma exclusiva. Bom, se eu tivesse um plano B, advogar, ensinar ou continuar no meu antigo cargo, que era técnico judiciário da justiça eleitoral, a pergunta, a próxima pergunta que eu me faria seria, eu vou ser feliz fazendo isso? A resposta não me levaria à mesma conclusão de não ter plano B, voltar a estudar. Mas vamos dizer que eu fosse feliz, por exemplo, no magistério. Então, vai ser feliz fazendo isso? Vou ser feliz fazendo isso. A próxima pergunta que eu me faria seria, eu seria mais feliz passando no cargo dos meus sonhos? Sim, então eu voltaria a estudar. Ou não, esqueceria concurso e seria feliz advogando, ensinando ou continuando com o meu cargo anteriormente à Advocacia Geral da União. Essas são as conclusões que eu teria nesse momento. Três setas me apontariam para voltar a estudar e apenas uma seta depois de uma conjugação de respostas me deixaria efetivamente no lugar onde eu estaria, sem efetivamente estudar para o concurso dos meus sonhos. Veja que essa mistura de caminhos mescla três conceitos. Primeiro, planejamento. Segundo, realização profissional e a busca pela realização de um sonho. E terceiro, a própria busca da felicidade. Essas são as perguntas que eu me faria. Mas eu preciso te dizer que eu não passaria do primeiro questionamento mesmo. Você tem um plano B? Não, eu não teria um plano B. Eu queria me tornar advogado público a qualquer custo. E se fosse preciso estudar 10 anos para passar, eu teria estudado 10 anos para passar. Mas esse sou eu. A pergunta é, o que eu faria? Então eu penso que de repente esse quadro pode te ajudar. Se você não tem um plano B, volte a estudar. Se você tem um plano B e no final das contas esse plano B vai te deixar meio feliz, volte a estudar. Porque sabe qual é a pior consequência de tudo isso? É passarem-se os anos e você ter a exata noção de que você desistiu da realização de um sonho e normalmente quando isso acontece você passa uma vida inteira se lamentando porque vai se cobrar no sentido de que você poderia ter dado um pouco mais. Ou você fica em paz com a sua decisão ou se isso for te atormentar durante a vida no sentido de você ter desistido do seu sonho e ficar lamureando o resto da vida por conta disso não pare de estudar. Uma vez eu publiquei no Instagram há muito tempo atrás dizendo o seguinte vai me custar menos estudar até passar do que me arrepender a vida inteira por não ter estudado até passar. Então nesse caso eu penso que você precisa nesse momento colocar a cabeça no travesseiro e pensar o que você quer para o futuro. As coisas são incertas? São. A quantidade de concursos vai diminuir as nomeações também é bem provável. Mas se é um objetivo de vida e se é um plano de vida além de tudo um plano de realização profissional e também nesse caso um plano de busca da sua própria felicidade eu recomendo que você continue estudando dividindo suas atividades entre trabalho e estudo para que você possa se preparar para enfrentar essas poucas oportunidades. é o que eu faria. Se isso vai casar com o que você pensa sobre esse momento muito bem espero ter te ajudado. Se não deixe aqui nos comentários quais são os seus planos para o futuro diante da incerteza do que nós estamos vivendo. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.